Abertura Bom galera, com o lançamento dos dois novos jogos do nosso Ouriço Azul Favorito cada vez mais próximo, eu achei que a ocasião seria adequada para fazer uma espécie de homenagem ao meu personagem favorito da história dos games. É claro que eu estou falando do nosso querido Bubsy. Bom galera, nosso Ouriço Azul Favorito foi protagonista de diversos jogos ao longo de todos esses anos. Alguns bons, alguns medianos, alguns ruins, alguns péssimos e Sonic bom. Porém, uma coisa que ninguém pode negar é que a franquia Sonic foi responsável por algumas das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Independente se o jogo foi bom, se o jogo foi mediano, se o jogo foi ruim, se o jogo foi péssimo, em sua grande maioria, a franquia Sonic nos proporcionou algumas das trilhas sonoras mais deliciosas de todos os tempos. E é exatamente por isso que estamos aqui para listar as 20 melhores músicas de toda a saga Sonic. Pode ser jogo de Game Gear, Mega Drive, Xbox 360, Play 2, Amiga, Atari, Arcade, os cacete que for. O que foi, Sonic? Ah é, é verdade, eu havia esquecido. Galera, tenho dois recadinhos bem rápidos para dar para vocês antes de partirmos para o vídeo, ok? O primeiro recado são dois agradecimentos muito especiais que eu preciso dar. O primeiro é para o meu querido, meu amado, meu maravilhoso amigo Kevin, que foi uma das pessoas que me ajudou a elaborar essa top lista que vocês estão prestes a ver. Ele me passou diversas músicas que eu sinceramente nem havia pensado sobre e acabou que muitas delas acabaram nessa top lista aqui. Então Kevin, um beijo para você, muito obrigado, meu querido. E o segundo agradecimento e o segundo abraço que eu tenho para mandar é para o Victor Miller do Planeta Sonic. Se vocês não conhecem o canal do Planeta Sonic, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo e o canal dele vai estar aparecendo no final também. Galera, além do Victor ser uma pessoa espetacular, super simpática, super gente fina, ele produz um conteúdo massivo, diário e sensacional sobre Sonic, tá ligado? Tudo bem, não é exatamente diário ainda, esperamos que seja, tá ligado? Porque o cara produz um conteúdo muito foda para o canal dele e ele foi uma das pessoas que me inspirou a começar essa top lista aqui. Então Victor, muito obrigado, um beijo para você também, meu querido. E o segundo e último recado é o seguinte, galera. Essa top lista se trata da minha opinião, ok? Se vocês concordam, se vocês discordam, fiquem à vontade para colocar aí embaixo nos comentários. Porém, não vamos esquecer que a coisa mais importante quando estamos falando a respeito de opiniões é o respeito ao próximo, ok? Então vocês podem discordar à vontade. Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, se vocês acham que eu deveria ter colocado uma música em alguma posição diferente, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários. Mas tenham em mente que essa aqui é a minha opinião pessoal, ok? Cacete! Esqueci de uma última coisa, galera. As músicas temas dos jogos, Open Your Heart, Live & Learn, His World, eu não vou deixar nessa lista, porque eu pretendo fazer talvez uma lista separada só com as músicas temas de jogos. Eu acho que vai ficar mais organizado. Eu quero focar mais nas músicas de fases, de chefes, com algumas exceções. Vocês vão entender por quê. Dito isso, eu acho que já enrolamos demais. Vamos partir já para o que interessa. Essa é a top 20 melhores músicas do Sonic. Eu não sei se essa é a top 20 melhores músicas do Sonic está correta, mas enfim. Vamos partir para o que interessa, né? Começando essa top lista aqui com a música Palm Tree Panic Present, da versão japonesa do Sonic CD. Para você que não entendeu quando eu digo versão japonesa, esse game tem duas soundtracks diferentes, ou seja, ele tem a soundtrack da versão americana e tem a soundtrack da versão japonesa. E apesar de eu adorar as duas versões, eu tenho um pouco mais de carinho pela versão japonesa e essa música não é exceção. Considerando que se trata da primeira fase do jogo, você precisa ter uma boa impressão sobre ele e essa música faz exatamente isso. É uma música gostosa de se ouvir, uma música animada, uma música tranquila, uma música pacífica e em todas as épocas de tempo, tanto no passado como no futuro, é uma música sensacional. Porém essa versão do presente é simplesmente marcante demais e não tinha como deixar essa música de fora dessa lista. Em 19º lugar, temos a Red Mountain, do Sonic Adventure 1. Cara, essa música é muito foda. Eu vejo tão poucas pessoas falando sobre ela e não é sobre a Red Mountain por completo, mas sim sobre a segunda parte dessa fase, que é onde você vai pra dentro daquela caverna vulcânica do demônio. E cara, a música que toca lá, meu, é muito viciante aquela música. Sabe o que me lembra? Não sei se algum de vocês se recordam dos comerciais antigos da Tsunami no Cartoon Network, quando passava uma montagem cheia de animes e aquele robô lá falando uma pá de coisa e tocava tipo uma música no fundo, meu, eu tenho quase certeza que essa música já tocou em algum daqueles comerciais. Se não tocou, é muito parecida. Mas a música é muito boa, te dá uma adrenalina ferrada pra você terminar logo aquela fase, porque tá pegando fogo, bicho! Puta vida! E não sei por que essa música não é tão comentada assim, porque ela se trata de uma música excepcional e muito foda. Em 18º lugar, temos uma música clássica da saga, Bridge Zone, do Sonic 1 de Master System. Infelizmente, eu acredito que nem todos de vocês tiveram o privilégio de jogar essa versão do Sonic 1 no Master System. Porém, agora que temos emuladores e temos diversas formas de jogar, eu recomendo que vocês que ainda não conhecem joguem, porque essa versão não é exatamente o Sonic 1 do Mega Drive, só que pra uma versão mais pobre, é um jogo completamente diferente. Inclusive, era uma mania que a SEGA fazia bastante nessa época, ela não fazia só uma versão de um jogo, ela fazia várias versões pra divulgar o máximo possível. E essa versão do jogo foi marcada por uma das músicas mais lindas e mais perfeitas de toda a saga, que é a música da Bridge Zone, que é a fase da ponte. A vá, jura? É mesmo? Bom, de qualquer maneira, essa música é extremamente pacífica, extremamente tranquila, por mais que a tela esteja te empurrando pra você correr logo pro final da fase, e seja uma das mecânicas mais esquisitas em toda a saga Sonic, na minha opinião, que essa parada da fase te empurrar, pra mim, nunca combinou muito bem com o Sonic e tudo mais, mas a música dessa fase, assim como o Ato 1 e o Ato 2 e tudo mais, meu, essa música é excepcional, não tinha como deixá-la de fora, é uma música maravilhosa. Tudo bem, eu imagino que muitos de vocês aí devam ter as suas desavenças contra o jogo Shadow The Red Jog, lançado para PS2, GameCube e Xbox, no ano de 2005... Foi 2005 mesmo? Cacete, como eu tô velho, foi 2005 mesmo, velho. Enfim, independente disso, eu junto com meu brother Kevin éramos extremamente viciados nesse jogo. A gente virava a noite jogando e tentando pegar todos os finais e fases e rankings A's e meu, era uma loucura esse jogo, por mais que venha hoje em dia, realmente, tem umas paradas bastante questionáveis, mas uma coisa que você não pode reclamar sobre esse jogo é sobre a música que é Motherfucking Boss, velho. A música desse jogo é... Eu não sei explicar, é uma mistura de eletrônica com rock pesado e tem umas músicas sensacionais, porém, a música que mais se destaca pra mim é a da Sky Troops, que deixa um pouco desse lado heavy metal, rock pesado e puta que pariu, eu sou o Shadow, caralho. E na minha opinião, se destaca um pouco mais por ser uma música um pouco mais pacífica, porém, ao mesmo tempo, épica. Você sente que você tá lá no céu e precisa pular de tropa em tropa e por isso que a música se chama Sky Troops, entendeu? Porque é tropas do céu. O que eu tô falando, velho? Resumo da ópera, essa música é muito foda, é muito épica e é muito gostosa de se ouvir. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava vendo um mod do Sonic Generations pra PC chamado Sonic MelPontorations. Pra vocês que não sabem, MelPontro é um canal do YouTube que faz diversas hacks e mods e tudo mais e é um canal muito foda. E ele estava fazendo essa versão do Sonic Generations com algumas fases e ele colocou a Sky Troops do Shadow Terredjog lá. Inclusive, vocês estão vendo a gameplay agora aí na tela. Meu, é muito boa e o remix que eles fizeram, por mais que eu não ache melhor que a música original, também é muito foda e só mostra que essa é uma música de qualidade muito boa e merece ser destacada aqui na lista. Em décimo sexto lugar temos a música da clássica Aquatic Ruins do Sonic 2. E eu não sei exatamente o porquê, mas às vezes parece que as pessoas esquecem da existência dessa fase no jogo. Eu não sei, eu sempre gostei bastante da Aquatic Ruins e a música dela é simplesmente fantástica. Vocês estão ouvindo aí, é uma música misteriosa, é uma música que combina muito com a ambientação e é uma música muito foda, velho, de ouvir. Eu não tenho muitos argumentos para falar sobre as músicas do Sonic. Como eu já disse, a trilha sonora sempre foi marcada por músicas muito fodas. Então, eu não tenho muito argumento para falar, a não ser falar essa música é foda. É foda essa música, você quer que eu complemente com mais o quê? Escuta essa delícia, velho. Em 15º lugar, temos a fantástica música da fase Giganrocks do game Sonic Rider Zero Gravity, ou como eu também gosto de chamar, a Shunna melhorada. Olha, tanto o Sonic Riders original como o Sonic Riders Zero Gravity são extremamente injustiçados por todos, porque se tratam de jogos fenomenais, só não são fáceis e tem lá os seus defeitos, mas ainda assim não deixam de ser jogos extremamente divertidos. Dito isso, a música da fase Giganrocks merece estar nessa top lista como uma das melhores músicas da franquia. Tudo bem, eu admito que eu tenho um fraco em relação a essas músicas que tem como temática a China, o Japão, vocês sabem do que eu tô falando, são aquelas músicas que contêm instrumentos que remetem um pouco mais a essa cultura oriental. E cara, essa música de Giganrocks me lembra várias coisas, me lembra Shunna do jogo Sonic Unleashed, me lembra a China, me lembra Mulan, me lembra King of Hearts 2, me lembra até Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Play 1 e eu não sei porquê! Eu só sei que essa música é muito foda e te dá uma carga de adrenalina muito pesada pra que você termine a corrida em primeiro lugar. E também melhora muito quando você usa os poderes da gravidade pra deixar a música e a fase ainda mais sensacionais. Cara, esse jogo é muito foda e pra mim essa é a melhor música de todo esse game. É claro que essa música não poderia ficar de fora dessa lista. O tema da batalha é contra o Metal Sonic no Sonic CD. Provavelmente a batalha mais marcante e mais épica de toda a franquia. Tudo bem que tecnicamente essa música seria a do futuro ruim da fase Stardust Speedway. Mas cara, na minha opinião, eles fizeram essa música pra ser o tema do boss do Sonic CD e colocaram nessa fase posteriormente, cara, porque não é possível, velho. Essa música é muito perfeita, é muito foda, velho. O que eu mais gosto nessa música são os toques de piano nela, que dão um ar simplesmente... Meu Deus, é muito bom isso, velho. Essa música é simplesmente perfeita para a ocasião e não é à toa que eles decidiram trazer esse boss de volta no Sonic Generations e fizeram um remix muito foda dela. Apesar de eu ainda preferir a versão original, o remix do Sonic Generations também é muito top e essa batalha em si, meu Deus do céu, eu acho que se não fosse por essa música, eu não sei se teria essa mesma carga de adrenalina. Na minha opinião, esse se trata de um exemplo perfeito da importância das músicas nos jogos e filmes. Ai, meu Deus, chegamos naquele ponto em que meus olhos começam a se encher de lágrimas, meu Deus do céu, o Sonic 3D Blast. Para vocês que não sabem, foi o meu segundo jogo do Sonic que eu joguei na minha vida. E a Diamond Dust Zone... Cara, eu não tenho o que falar, escutem essa música, velho. Apesar da versão dessa música de Sega Saturno também ser muito boa, cara, pra mim, nenhuma outra versão vai superar essa em específico, cara, porque pra mim ela se encaixa perfeitamente nessa fase, nessa ambientação. Na minha opinião, isso retrata perfeitamente uma música de uma fase de neve, um paraíso de gelo. Cara, isso é muito lindo, isso é muito natalino, eu não sei explicar, isso é muito bom, velho. Escuta esse trecho e me fala se não dá vontade de chorar. Bom, acho melhor partirmos logo pra próxima posição antes que eu comece a chorar aqui. Deixa eu ver qual que é a próxima. Ai, meu Deus do céu! A música da fase Planet Wisp do Sonic Colors é provavelmente uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. E eu não estou falando especificamente sobre a introdução dela que vocês acabaram de ouvir aí, mas sim sobre a música por completo, cara. Essa música é pacífica e ao mesmo tempo consegue ser um pouco mais eletrônica do que o normal. O que consegue se encaixar perfeitamente nessa fase, porque você está no planeta dos Wisp só que ele está sendo robotizado pelo Dr. Robotnik ou Dr. Eggman como você preferir. Tanto faz, fala tudo, tudo que você quer. Ah, roubou o ovo. Pronto, roubou o ovo. Melhorou? E novamente, assim como na música da batalha contra o Metal Sonic, o piano se destaca profundamente nessa música. Cara, ela é muito boa e não é à toa que é considerada como uma das melhores músicas de toda a franquia. Ela dá uma paz interior muito grande, cara. Dá pra você refletir ouvindo essa música. Dá pra você fazer um piquenique com essa música de fundo que será o melhor piquenique da sua vida, cara. Mano, isso é muito lindo, velho. Em décimo primeiro lugar, temos a música da primeira fase do jogo Sonic Adventure 2. Eu não tenho nem muito o que falar sobre essa música, mas ela é simplesmente épica. Ela te coloca naquele universo. Ela fala, você está jogando Sonic Adventure 2, então vamos começar isso aqui com o pé direito. E vem aquele rockzinho maravilhoso, com aquela letra sensacional, com aquele ritmo que, cara, não desgruda da sua cabeça e ele combina perfeitamente com o cenário da fase. Pra mim, assim como a música da Palm Tree Panic, esse é um começo com o pé direito no jogo. Você já entra no Sonic Adventure 2, começa a tocar essa música e você já começa a vibrar junto com o jogo. E aí você vê o Sonic lá pulando do helicóptero e deslizando no meio da cidade. Meu Deus do céu, cara, acho que esse é um dos começos mais épicos de toda a franquia, velho. Olha isso, mano, isso é maravilhoso demais. E não é à toa que eles têm um puta de um carinho por essa fase, tanto que parece que, sei lá, pra todo lugar que eu olho tem Cityscape. Eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão, mas dentro da saga Sonic, sei lá, é tudo Cityscape, Cityscape, cara, é muito foda, velho. E eu acho que a música é um ótimo contribuidor para que isso aconteça. Em décimo lugar, temos a música da Noite de Holoska em Sonic and Liched. Como eu já disse diversas vezes aqui no canal, Sonic and Liched é o meu game favorito de toda a franquia e a trilha sonora dele é uma coisa de outro mundo. A música da Noite de Holoska, que é a fase com o tema de gelo, consegue ser exatamente o oposto da Diamond Dust do Sonic 3D Blast. Não é uma música alegrezinha, não é uma música feliz, não é uma música natalina, mas ainda assim, consegue ser uma música com temática de neve, de gelo. Só que essa música é extremamente misteriosa, extremamente épica. Você sente o perigo no ar, você sente que você não pode ficar parado, senão você vai ficar desolado no meio do gelo, vai morrer congelado e vai acordar alguns anos depois sendo perseguido pelo Uka-Uka e depois vai congelar a Coco e pegar a roupa dela e não, pera, acho que eu tô confedindo jogos. Independente disso, a música da Noite de Holoska acerta perfeitamente no quesito de atmosfera. Quando eu digo atmosfera, eu quero dizer que a música te coloca exatamente naquele lugar. A música faz com que você se sinta no clima. A música te coloca no clima. A música é o clima. Tá bom, tá bom, eu admito, eu amo essa porra dessa trilha sonora do Sonic R, me julguem, foda-se, eu não tô nem aí. Essa trilha sonora é muito boa, é muito fantástica, por mais que muitas pessoas considerem desnecessária. Cara, eu acho muito legal essas músicas e pra mim, You're My Number One é uma das músicas mais lindas e mais fofas de toda a saga. Cara, ela é muito boa, a letra dela é muito fantástica, o ritmo dela é pegajoso. Infelizmente, essa música só toca nos créditos. Aliás, infelizmente não, eu acho que ela se encaixa perfeitamente nos créditos em qualquer lugar que você ouvir lá. Você pode cantar lá para a namorada, você pode ouvir lá sozinha, você pode ouvir lá jogando Sonic R, você pode ouvir lá jogando Metal Gear Solid, ela vai se encaixar em toda a situação que você tentar colocá-la. Tá bom, isso foi um pouquinho de exagero, mas independente, eu acho essa música muito boa e eu posso dizer com certeza que se trata da minha música favorita desse game que, apesar de ser extremamente curto, é muito divertido, cara. Sonic R foi outro jogo que eu, junto com o Kevin, jogamos pra caralho na nossa infância e se a gente pegar para jogar hoje, eu tenho certeza que a diversão será a mesma, se não melhor, cara, porque esse jogo, cara, tudo bem, só tem quatro fases, isso é ridículo, cara, mas, cara, o jogo é muito divertido e essa música simplesmente é muito cativante e é por isso que eu gosto tanto dela. Enfim, vamos partir pra próxima. Ai, Sonic Spinball, eu mal lhe conheço e já lhe considero pacas, meu querido. Sonic Spinball, pra vocês que ainda não conhecem, é uma versão Pinball do Sonic, ah, vá, jura, nem faz ideia disso? Pois é, meus caros. E a música da Toxic Caves, eu ia falar Toxic Waste, eu tô com Crash Bandicoot na cabeça, enfim. A música da Toxic Caves, que é a primeira fase de todo o jogo, é simplesmente uma das músicas mais fodas e mais Pinball, cara, eu não tenho palavra melhor pra descrever, cara, essa música é Pinball, cara, é uma música divertida, é uma música extremamente bem feita, é uma música que consegue ser misteriosa e animada ao mesmo tempo. Cara, pra mim é uma música perfeita pra você começar um jogo desse, cara, é muito legal os toques, os instrumentos usados na versão de Mega Drive, isso tudo se transforma num conjunto que faz com que essa seja uma das músicas mais clássicas e mais fodas de toda a franquia, e é por isso que ela está aqui em oitavo lugar nesta lista deliciosa. Eu não tenho mais nem muito o que falar, cara, essa música é Pinball, é Pinball, tudo bem, o jogo é quase impossível, é o demônio esse jogo, mas cara, essa música é muito foda. Em sétimo lugar, temos a maravilhosa música da Kingdom Valley do Sonic the Red Dog 2006. Cara, por mais que esse jogo possa ser uma bosta mecanicamente, apesar de não ser, tipo, o pior jogo da face da terra, ele tem lá seus méritos. E um desses méritos é a trilha sonora desse game. Cara, a coisa mais acabada e a coisa mais bem feita desse jogo definitivamente foi a trilha sonora. E pra mim, a música de Kingdom Valley é uma das músicas mais fodas de todas, cara. Escuta essa parada e fala que essa porra não é boa, velho. Desculpa, você pode detestar esse jogo, você pode achar que é uma bosta que seja, eu concordo com sua opinião e eu entendo perfeitamente, mas não senta na minha frente e fala que a trilha sonora desse jogo é tão ruim quanto a mecânica dele, porque, velho, é muito boa essa porra. É uma música que assim como a música da noite de Holoska, ele te coloca lá no ambiente, você sente que você está em Kingdom Valley, cara. E os instrumentos usados, cara, é simplesmente perfeito. Eu admito que eu fiquei muito em dúvida em relação às músicas desse jogo. Eu gosto muito da música de Aquatic Base e eu adoro a música da Flame Core, especificamente da música da Caverna. Mas, cara, essa música de Kingdom Valley conseguiu ganhar disparadamente, porque, velho, ela é simplesmente fantástica. Pois é, meus queridos, podem preparar as lágrimas porque a partir de agora o bagulho vai começar a ficar pesado. A música da fase Starlight Zone do primeiro Sonic já lançado é uma das músicas mais pacíficas, mais tranquilas e mais zen de todos os videogames. E eu não estou de brincadeira, cara. Para vocês que achavam que a Green Hill Zone iria entrar nessa lista, ela só não entrou por conta desta delícia de música, cara. Eu, quando estou estressado, quando estou revoltado, quando quero bater em alguma coisa, é só ouvir essa música que parece que os problemas deixam de existir, cara. E eu recomendo vocês ouvirem essa música no meio de uma madrugada, preferencialmente, se possível, olhando para o céu estrelado, cara. Isso dá uma vibe do caralho. Na moral, não tinha como essa música não estar aqui nessa lista. É simplesmente impossível ser um crime ela não estar aqui. É exatamente por isso que ela está aqui em sexta posição na nossa tapilista deliciosa. Vamos partir para a próxima que, como eu já disse, a parada começou a ficar pesada. Então, se preparem. chegamos agora numa das músicas mais épicas de toda a franquia, a música da noite de Shun Nan de Sonic Unleashed. Essa música tocou em um dos primeiros trailers de anúncio do Sonic Unleashed, que, por sinal, foi o primeiro trailer que eu assisti. E, cara, a partir do momento que começou a tocar esta música, acabou. Acabou por aí. Não. Para. Chega. Atingir a perfeição não dá pra ficar melhor do que isso, velho. Essa música não só se encaixa perfeitamente tanto na fase quanto no jogo em si, mas ela também se encaixa perfeitamente em outras situações, o que eu acho muito difícil de acontecer com alguma música, especificamente uma música de Sonic, cara. Vocês querem entender do que eu estou falando? Então prestem atenção, porque a partir de agora eu vou colocar alguns gameplays de outros jogos que não tem nada a ver com Sonic na tela e vocês me digam se a música não se encaixa perfeitamente nessas situações também. Se liga! Meu, não dá. não tem uma vez que eu escuto essa música e não fique arrepiado e eu estou falando sério agora. Sempre que eu escuto essa música eu fico arrepiado. Eu estou editando esse vídeo agora e eu estou ficando arrepiado, cacete. Isso só mostra o nível de qualidade colossal que a Sonic Team fez questão de ter com a trilha sonora desse game como eu já disse lá quando a gente estava falando sobre a música de Holoska, cara. Essa música beira a perfeição. Ela te coloca no ambiente, ela tem uma atmosfera perfeita, ela tem ritmo perfeito, as batidas delas são excepcionais e te colocam no ambiente, cara. A única coisa bosta dessa fase é que toda hora essa delícia de música é interrompida pela música da batalha contra o Air Hog que como eu já disse vários anos atrás e eu repito hoje é uma música de briga de cabaré, velho. em quarta posição temos o que eu considero como a melhor música para o dia das bruxas de todos os tempos é claro que eu estou falando da música da fase Mystic Mansion do Sonic Heroes cara, essa música é simplesmente fantástica para a época vocês estão dentro de um castelo mal assombrado e cara, essa música se encaixa perfeitamente assim como a música da noite de Shunan ela se encaixaria perfeitamente num jogo de terror mais voltado para o público infantil Gus Bumps Dia das Bruxas cara, essa música faz com que eu associe exatamente essas coisas essa pegada meio eletrônica e meio terror se encaixou perfeitamente nesse ambiente cara, escutem esse trecho aqui e me falem se isso não é espetacular e digo mais essa música também me deixa todo arrepiado cara ela é de longe a melhor música do Sonic Heroes na minha opinião e vocês podem ter certeza que ela será bastante usada aqui no canal porque eu acabei de me tocar que eu quase nunca usei ela aqui cara, ela é perfeita para a ocasião jogos de terror jogos .ez jogos tensos sustos gritos meu Deus por que eu quase nunca usei essa música aqui, velho? E olha só quem voltou a aparecer nessa top lista Sonic 3 The Blast cara, eu não canso de falar o quão foda a trilha sonora desse game consegue ser a música da versão de Mega Drive dessa fase não é uma música alegre não é uma música feliz e não é uma música animadora muito pelo contrário é uma música dark é uma música do mal é uma música que dá medo cara e essa é a razão dela estar em terceiro lugar ela não só se encaixa perfeitamente na fase que obviamente se passa dentro de um vulcão cheio de lava e fogo e buracos e morte por tudo quanto é canto como também te dá uma sensação estranha de solidão você se sente tão sozinho e tão isolado dentro daquele lugar mas ao mesmo tempo a música ainda consegue te incentivar a continuar essa música me passa uma porrada de sensações e nem eu sei o que sentir direito com isso e cara os instrumentos musicais de Mega Drive usados nessa música só fazem com que essa porra melhore muito mais essa música é foda não tem mais o que falar além disso nossa trilha sonora desse jogo é simplesmente fenomenal tanto que algumas dessas músicas foram remixadas e usadas no primeiro Sonic Adventure não sei se vocês sabem mas por exemplo a música da fase Panic Puppet foi remixada e foi utilizada no Sonic Adventure assim como algumas outras também infelizmente essa não foi uma das músicas utilizadas mas é até justificável considerando o nível de tensão total dessa música tá ligado e vamos combinar uma coisa a versão de Sega Saturno dessa mesma música não é uma música do Sonic é uma música do Unreal Tournament caralho eu só tenho uma palavra para descrever o que essa música significa para mim saudades essa é uma daquelas músicas em que dói um pouco quando você escuta porque ela remete a uma época onde as coisas eram muito mais fáceis a vida em si era muito mais fácil nossas preocupações nossos afazeres nosso dia a dia nossos momentos de lazer eram completamente diferentes essa é uma das músicas onde você começa a ouvir e pensar sobre alguns dos momentos da sua vida sobre aqueles simples momentos em que você nunca vai esquecer sobre as pessoas que já partiram e sobre como as coisas eram diferentes lá atrás eu não sei se muitos de vocês tiveram a oportunidade de experimentar essa coletânea chamada Sonic Mega Collection na época em que foi lançada mas independente disso eu recomendo que vocês procurem no YouTube a trilha sonora desse game porque possui algumas das melodias mais lindas e mais fantásticas de todas e eu acredito que eu nem precise dizer o porquê isso se destaca toda vez que eu escuto essa música é como se fosse uma reflexão interna pra mim eu fecho os olhos e começo a pensar na vida e penso que tá foda desculpa eu começo a pensar na falta que essa época faz pra mim hoje em dia e pra vocês que ainda não chegaram na fase adulta eu recomendo que vocês aproveitem essa fase de vocês o máximo que vocês puderem porque futuramente as coisas mudam e eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de aproveitar o máximo possível assim como eu aproveitei também toda vez que eu escuto essa música eu me lembro da época que eu ia pra casa do Kevin e a gente ficava maratonando jogos do Sonic assistindo vídeos no Newgrounds gravando vídeos aleatórios juntos dando risada eu lembro do meu cachorro que infelizmente não tá mais aqui eu lembro das pessoas que se afastaram ao longo da vida e eu começo a pensar caramba o tempo realmente voa quando a gente menos espera já passou desculpa galera eu não sabia que eu ia me emocionar desse jeito mas eu acho que isso serve pra mostrar a força de quando a música tem muito significado pra você não é simplesmente uma música é uma sensação é um sentimento e é por isso que essa música tá aqui nessa top lista e eu faço questão de deixá-la lá em cima porque na moral ela merece de qualquer maneira vamos partir agora para algumas menções honrosas que por pouco não entraram nesse top 20 mas que merecem serem destacadas mesmo assim por se tratarem de músicas excepcionais então sem mais delongas se ligue e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Feito isso, vamos partir agora para o que eu considero ser como a melhor música de toda a franquia Sonic. Para essa posição, eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu não vou comentar de imediato sobre a música. Eu vou deixar para que vocês escutem e apreciem um pouco dela, para que vocês entendam o porquê eu considero essa como a melhor música de todos os games do Sonic. Ok? Sem mais delongas, se preparem e vamos direto para a primeira posição dessa top lista. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Essa música é perfeita. É só o que eu tenho para falar. Não tem mais o que acrescentar aqui. A distorção dela, as batidas, os instrumentos, a eletrônica. Cara, como pode existir uma música tão foda como essa no nosso mundo, velho? Ela toca durante a batalha contra o BioLizard, que é um dos últimos chefes do game. Nessa batalha, você está tentando deter essa criatura bizarra, que seria mais ou menos como se fosse uma pré-evolução do Shadow. Eu não vou entrar em detalhes. Vocês já jogaram o jogo, vocês vão entender mais ou menos. Mas cara, de qualquer maneira, a profundidade dessa música e a qualidade da mesma são coisas que pra mim não tem no que mexer, cara. Eles remixaram essa música na versão de 3DS do Sonic Generations, onde você luta contra o BioLizard usando o Sonic. Mas cara, sendo bem sincero, não chegou nem aos pés da versão original. O que eu gosto dessa música é que ela tem subtextos. Ela não é simplesmente uma música de batalha contra os chefes pra identificar que você está naquela situação, tipo... Não, não é nada disso. Aqui o bagulho é mais embaixo, tá ligado? Mas cara, independente, essa música tem subtextos sobre o Shadow, sobre a história em si. E velho, o fato dela ser tão distorcida e tão... agoniante, cara, eu acho que é isso que deixa ela tão perfeita. E é exatamente por isso que essa é a minha música favorita de toda a franquia do Sonic e ela merece estar em primeiro lugar. E essas foram as 20 melhores músicas de toda a saga Sonic. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo deu um puta de um trabalho pra fazer. Então se vocês gostaram do formato, se vocês gostaram do vídeo em si, não se esqueçam de deixar aí embaixo nos comentários. Deixem o like de vocês aí também se vocês gostaram. Se vocês concordaram ou discordaram com certos pontos desse vídeo, fiquem à vontade para colocar aí embaixo também. Porém, nunca se esqueçam do respeito ao próximo, ok? Eu tenho a minha opinião. Se você tem a de você, dá pra gente lidar numa boa sim, não é? Enfim, é isso aí então, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. E se vocês gostaram, ó, tá passando mais alguns vídeos do canal aqui na tela, fiquem à vontade para clicar. E terão mais top listas aqui no canal. Dependendo do feedback de vocês, pode ser que eu lance rápido ou pode ser que eu demore um pouquinho mais, porque dá muito trabalho de fazer. De qualquer maneira, espero mais uma vez que vocês tenham curtido. E vamos torcer pra que o nosso querido amigo Bubsy tenha um retorno triunfal com esses dois jogos que estão chegando aí, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Falou, até mais e tchau!